Na gestão dos maluqueiros, só menor bigode No porte, o tricote, jacaré que vai no peito Ela se envolve, só menor neurose Bota cano, macha nas bebeiras Na gestão dos maluqueiros, só menor bigode No porte, o tricote, jacaré que vai no peito Ela se envolve, só menor neurose Bota cano, macha nas bebeiras No pelo, é que hoje nóis tá mais chucro E na sua porta não vou bater duro Só vou lá pra te machar e ralar Bebê não aturo, poda se eu como todo mundo É que suas amigas só querem me dar Hoje nóis tá forte, conta nos pacote Passo dessas partes de quando se aproxima Que é exótica, marrote, viver o que nóis pode Vai pra tu ganhar, tu tem que aceitar Hoje nóis tá forte, conta nos pacote Passo dessas partes de quando se aproxima Que é exótica, marrote, viver o que nóis pode Vai pra tu ganhar, tu tem que aceitar Vai registrando a vitória dos menor Que passou humilhação, provação, tentação, mau sufoco Firme e persistente como a fé de Jó Sei que Deus é maior, vai ver nos favela no topo Saquei a Djokovic branca no pé, aquela Havaiana No toque da rap sol, vamo curtir o verão Ela quer fumar da minha grama, pousou no neguinho de sampa Morena do Tik Tok, quer viver o mundão Disse que me segue no Instagram E eu te conheci, adoro e fãs Quer fuder com o pai na onda do drive Disse que depois do fim no bike te satisfaz Disse que me segue no Instagram E eu te conheci, adoro e fãs Quer fuder com o pai na onda do drive Disse que depois do fim no bike te satisfaz Calma que nóis espanca, resume e saca Limpa sua conta, deixa sobrando nada Ligando pra que, diria que pra nada Então vai se fuder quem tá é a gangue lá costado Um forte abraço pros leal que são bons de coração Nós mostrando a atitude como é que se funciona Contando din-din, tacando nas piranha Não fumo mais sininho, agora só fumo bomba No pulso pateque, picadilha de chefe Maestro do dozinho tocando, ela se derrete Acompanha na nete, ao vivo nó registra Viver em se roncaria, os menor venceu na vida No pulso pateque, picadilha de chefe Maestro do dozinho tocando, ela se derrete Acompanha na nete, ao vivo nó registra Viver em se roncaria, os menor venceu na vida Hoje nóis tá forte, conta nos pacote Faço dessas partes de quando se aproxima Que é exótica, marrote Viver o que nóis pode Mas pra tu ganhar, tu tem que aceitar Hoje nóis tá forte, conta nos pacote Faço dessas partes de quando se aproxima Que é exótica, marrote Viver o que nóis pode Mas pra tu ganhar, tu tem que aceitar Duduzinho Pérez que manda te avisar Duduzinho Pérez, caralho, todas elas gostam Curte o verão, ela quer fumar da minha grama Pousou no neguinho de sapa Morena do Tik Tok, quer viver o mundão Disse que me segue no Instagram E eu te conheci, adoro e fãs Quer fuder com o pai na onda do drive Disse que depois do fim no bike te satisfaz Disse que me segue no Instagram E eu te conheci, adoro e fãs Quer fuder com o pai na onda do drive Disse que depois do fim no bike te satisfaz Calma que nós desfocas